Operação de combate à pornografia infantil na internet é realizada em 14 estados e no Distrito Federal. E veja também, atividades turísticas em terras indígenas vão ser regulamentadas. A ideia é incentivar a geração de renda e valorizar a cultura dessas comunidades. E mais, setor de serviços no Brasil cresce cerca de 5% em junho, em comparação com o mesmo período do ano passado. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Exportação de soja aumentou em 6 milhões de toneladas no país com o novo funcionamento dos portos. Mais cultura nas escolas. 5 mil projetos selecionados vão levar atividades culturais para o dia a dia dos alunos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A exportação de soja aumentou em 6 milhões de toneladas nos primeiros sete meses deste ano. As novas regras de funcionamento dos portos, que entraram em vigor em janeiro, foram um dos motivos do crescimento. A exportação de soja de janeiro a julho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, teve um aumento de cerca de 20%. Com o resultado, foram embarcados nos sete primeiros meses do ano, quase 38 milhões de toneladas do produto. O escoamento foi feito pelos principais portos do país. O porto de Santos, em São Paulo, liderou as vendas para o exterior com mais de 12 milhões e meio de toneladas de soja embarcadas. Seguido pelo porto de Paranaguá, no Paraná, que destinou ao mercado externo quase 7 milhões de toneladas. Em terceiro lugar, nas exportações do grão, ficou o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, com cerca de 6 milhões de toneladas. E o quarto lugar do ranking foi ocupado pelo porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, que nos sete primeiros meses deste ano, exportou quase 4 milhões e meio de toneladas do produto. Segundo o Ministério da Agricultura, o aumento das exportações de soja foi resultado das medidas de logística colocadas em prática no porto de Santos, em São Paulo, o principal do país. Entre as medidas, a que teve mais efeito foi o agendamento prévio da carga, o que permitiu a diminuição das filas e agilizou os embarques. Nós montamos um esquema de que o fluxo tinha que... os carros, quando se deslocassem, tinham que avisar sete dias antes de se deslocar. De modo que nós disciplinássemos o fluxo, a companhia DOCAS e Santos entrou no esquema. Então, criamos um platô de modo que os caminhões não descessem para estrangulamento das estradas. A logística também melhorou no porto de Paranaguá, no Paraná. De acordo com o Ministério da Agricultura, o tempo de atracação dos navios, em alguns casos, foi reduzido em 36 horas. Outro fator que contribuiu para o maior escoamento da soja foi a entrada em operação do complexo rodo-hidroviário da BR-163. O trecho liga o centro-oeste aos portos marítimos das regiões norte e nordeste, que são os mais próximos dos mercados consumidores do produto, como a China e a Europa. O setor de serviços no Brasil registrou crescimento em junho. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o setor aumentou 5,7%. As áreas que mais se destacaram foram os serviços prestados às famílias, com crescimento de cerca de 11%, os serviços profissionais e administrativos, que cresceram 7%, e os de informação e comunicação, que registraram um aumento de 5,7%. A política de compra de alimentos da agricultura familiar, o PAA, destinou neste mês 6 milhões de reais a quase 4 mil famílias de agricultores familiares. Em julho, os agricultores familiares comercializaram seus produtos por meio da modalidade compra com doação simultânea. Nesta categoria, vendem a produção à Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, governos estaduais e prefeituras, que entregam os alimentos à rede pública de ensino, além de creches e restaurantes populares. Ao todo, são 23 mil instituições cadastradas no programa. E para fazer uma melhor gestão do PAA, entrou em operação há 10 meses o acompanhamento em tempo real das vendas e pagamentos aos agricultores. Nós estamos informatizando a execução do PAA por meio dos municípios e dos estados, uma parceria com o MDS, o Banco do Brasil, de forma que o agricultor entrega o produto, emite a nota fiscal, 30 dias depois o programa está depositando na conta dele, diretamente na conta dele, o recurso referente à venda. E dentro de sistemas, a nota fiscal, os comprovantes de qualidade de entrega desse produto, das quantidades, de forma que qualquer um pode fiscalizar em tempo real a execução do programa. A política de compra de alimentos da agricultura familiar foi criada em 2003. No orçamento deste ano, conta com 1 bilhão e 200 milhões de reais em investimentos. Ao todo, 150 mil agricultores familiares participam do programa. O turismo em terras indígenas vai ser regulamentado. A ideia é promover a valorização cultural e a geração de renda nessas comunidades. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, boa noite a você e a todos. Ana Gabriela, um grupo de trabalho formado por representantes da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio e dos Ministérios do Turismo e da Justiça, vai propor medidas e ações necessárias para regulamentar e desenvolver o turismo em terras indígenas e vai também estabelecer normas para a fiscalização dessa atividade. Quem está ao vivo com a gente no NBR Notícias é Ítalo Mendes, do Ministério do Turismo. Bem, o que se entende por turismo em terras indígenas? Boa noite. Boa noite. Turismo em terras indígenas é toda visitação que tenha por motivo. Conhecer as tribos indígenas, conhecer o que a gente chama de étnico turismo, a cultura do povo indígena ou também a atividade praticada na terra indígena, seja ela motivada por ecoturismo ou por outras práticas turísticas nesses territórios. E existe hoje já a experiência de turismo em terras indígenas no Brasil? Hoje essa atividade acontece de forma espontânea. Então a gente sabe que existe visitação, personalidades quando visitam o Brasil visitam terras indígenas, mesmo personalidades brasileiras. A gente tem recente o congraçamento entre os alemães e os pataxós no sul da Bahia, mas até então não existia nenhuma regulamentação para a atividade. O que se propõe agora com o grupo de trabalho é exatamente construir a regulamentação em conjunto com os povos indígenas de forma participativa, coordenado pela FUNAI e apoiado pelo Ministério do Turismo, normativos para essa atividade. Por que é necessária essa regulamentação? Tem dois motivos principais. O primeiro é que a gente aproveite a motivação de se visitar os povos indígenas para a valorização dessa cultura, para que o turismo se transforme para uma alternativa de renda para essas populações. Mas por outro lado também, para minimizar impactos que poderiam causar. Então para que a gente tenha um turismo cada vez mais sustentável acontecendo com essas comunidades, nesses territórios. Que tipo de medidas, por exemplo, poderiam ser tomadas para evitar esses impactos em terras indígenas? Primeiro é importante regulamentar o tipo de atividade que pode ser praticada, procurando só atividades que tenham baixo impacto ambiental. Segundo, que as empresas que prestem serviço nessas terras sejam empresas regulares, que tenham todos os reglamentos, os requisitos necessários para prestar atividade. E que mesmo que tenha-se o cuidado, junto com os órgãos de proteção aos índios e junto com o Ministério do Turismo, de que se adoe todas as medidas necessárias para que a atividade tenha o menor impacto possível. E esse grupo de trabalho, ele parte de alguma informação prévia? Quer dizer, existe algum tipo de regulamentação que pode servir de base para essa regulamentação das terras indígenas? Parte de terras indígenas também são áreas protegidas. Então a gente tem todo o acúmulo relacionado a áreas protegidas, tem todo já um acúmulo internacional relacionado à temática, tem pesquisadores no Brasil que trabalham o assunto. A ideia é reunir essas informações, construir um processo participativo com a presença dos povos indígenas, inclusive, para que a gente construa juntos, a partir de então, esses normativos. E como é que vai se dar a participação dos povos indígenas na discussão? A ideia é que a gente possa fazer reuniões temáticas distribuídas pelas cinco macro-regiões brasileiras com esses povos indígenas para consultá-los, para ouvi-los sobre a normativa. E, além disso, também proporcionar processo de consulta pública para a comunidade acadêmica, para que a comunidade em geral, os prestadores de serviços turísticos também possam contribuir. Tá bem, então, muito obrigado, Ítalo Mendes, pela entrevista. E este grupo de trabalho tem 70 dias para propor as normas e este prazo pode ser prorrogado por igual período. Ana Gabriela. Ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho. Esse é um dos objetivos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. O assunto foi tema de um encontro em Brasília. Francisca tem 48 anos. Ela conta que, em seu primeiro casamento, o marido não a deixava trabalhar fora de casa. A proibição incomodava. Eu me sentia uma pessoa incapaz. Assim, eu vi que não faltava nada para mim, mas eu tinha um vazio muito grande. Eu sabia que eu precisava de algo mais, eu necessitava de algo mais. E esse algo mais, para mim, era a minha independência financeira. Só depois de ver os filhos crescidos, Francisca teve coragem de se separar do marido. E ela, que nunca havia trabalhado, buscou se capacitar para conseguir um lugar no mercado. Francisca aprendeu bordado e costura industrial. Significa uma mudança total na sua vida. Não só financeira, mas aquela independência de você saber que é capaz de alguma coisa, de aprender alguma coisa. E você sabe que você tem um futuro. E esse futuro depende de você. Júlia, de 58 anos, também sabe a diferença que traz a capacitação profissional. Com o curso de costura, ela conseguiu emprego com carteira assinada, depois de anos trabalhando como autônoma. Porque quando você trabalha autônoma, você tem a segurança, mas não é aquela segurança, ai meu Deus, no final do mês, eu não sei se eu vou ter aquele dinheiro certinho. Aí, no final do ano, eu não vou ter aquele décimo terceiro. Você pode até ter mais do que o que você ganha lá de carteira assinada. Mas a segurança, quando você sai do serviço, você sabe que você tem aquele final de tempo lá, aquele tempo de carteira assinada, eles vão te pagar. É tudo de bom. A independência financeira das brasileiras é um dos temas principais do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, um conjunto de objetivos e metas que busca ampliar os direitos da população feminina no Brasil. Entre as propostas estão a ampliação do acesso das mulheres aos empregos com carteira assinada e a qualificação profissional de 20 mil brasileiras até o ano que vem, em parceria com prefeituras e estados. As ações para a independência financeira das mulheres foram debatidas nesta terça-feira, na 40ª reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Em muitos casos, a autonomia econômica possibilita a mulher romper com várias outras desigualdades, a violência, por exemplo, é uma delas. Então, ter políticas que propiciem isso é importante. Na reunião do Conselho, a ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, Eleonora Menicucci, lembrou da aprovação da lei que transforma em política de Estado a Central de Atendimento às Mulheres, o Ligue 180. Esta aprovação dessa lei, por mais que ela pareça simples, ela transforma e coloca efetivamente o 180 como uma política de Estado. Então, é absolutamente importante, porque, como política de Estado, ele não pode sair da... ele não pode deixar de existir. A Polícia Federal iniciou mais uma operação para combater crimes de divulgação de imagens com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes pela internet. Participam dos trabalhos cerca de 230 policiais federais. Eles cumprem mandados de busca e apreensão em 14 estados e no Distrito Federal. Esta é a sétima operação realizada este ano pela Polícia Federal para combater esse tipo de crime. Para comemorar o Dia Mundial da Ação Humanitária, celebrado hoje em todo o mundo, os Correios lançaram um selo postal em homenagem ao brasileiro Sérgio Vieira de Melo. Em 2003, Sérgio e outros 21 funcionários da Organização das Nações Unidas sofreram um atentado em Bagdá. O selo comemorativo apresenta a foto de Sérgio Vieira em maio de 2007, quando foi nomeado representante especial da ONU para o Iraque. A homenagem reconhece o caráter humanista de Sérgio na defesa dos direitos humanos e no apoio à reconstrução de comunidades atingidas por guerras e violências. O programa de acesso a universidades privadas abriu inscrições para 52 mil vagas que não foram preenchidas. O candidato deve ficar atento às datas. São 52 mil vagas que não foram preenchidas na edição do segundo semestre deste ano. Até esta terça-feira, as inscrições são exclusivamente para professores da educação básica que fazem parte do quadro permanente da rede pública, que não têm diploma de curso superior e que querem fazer licenciatura, e para estudantes inscritos na edição do segundo semestre deste ano do programa Universidade para Todos, num curso em que a faculdade não formou turma. A partir desta quarta-feira, também podem se inscrever candidatos que fizeram pelo menos 450 pontos em uma prova do Enem a partir de 2010 e que tiveram nota maior que zero na redação. As inscrições vão até 7 de setembro para alunos não matriculados na instituição onde querem estudar e até 1 de dezembro para estudantes já matriculados. O aluno deve entrar no site do ProUni e fazer a sua inscrição. No momento que ele faz a sua inscrição, ele vai preencher um questionário socioeconômico e esse questionário socioeconômico vai dizer a que vagas, em que instituições, em que cursos ele pode concorrer. Depois de se inscrever, o candidato tem dois dias para procurar a instituição de ensino e fazer a matrícula. As bolsas são para cursos de graduação. Quando na família do estudante cada pessoa ganha, em média, até um salário mínimo e meio por mês, o aluno tem direito à bolsa integral. Quando essa renda é de três salários mínimos mensais, a bolsa é de 50%. Oferecer aos estudantes a oportunidade de ter mais contato com o artesanato, a música e espetáculos. Uma parceria entre os Ministérios da Cultura e da Educação selecionou 5 mil projetos para levar atividades culturais para o dia a dia dos alunos. Eu fui conferir um desses projetos que está sendo desenvolvido em uma escola pública aqui do Distrito Federal. Veja na reportagem. Uma aula diferente, fora dos portões da escola. Esses alunos do ensino fundamental foram conhecer melhor o local em que vivem. Nossa equipe acompanhou o passeio pela Ceilândia, região administrativa mais populosa do Distrito Federal, a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Uma das paradas foi na unidade de pronto atendimento da cidade. É ótimo, né? Sair da sala de aula, conhecer um pouquinho mais da nossa cidade, os novos polos, a nova Ceilândia. É bom. O objetivo é conhecer a cidade, ter amor pelo lugar onde vive, para poder ter consciência de cuidar da cidade. Se a gente não tem consciência do que é, a gente não cuida. Então, para a gente ter um cidadão melhor, é necessário conhecer. O nome do projeto da escola classe 18 é Movimentando a Ceilândia. Essa turminha de 4 e 5 anos de idade também aproveitou para conhecer alguns espaços da cidade. É um ganho muito grande, né? Porque para as crianças que nunca estiveram num lugar desse, para eles é uma novidade e tanto. E sem falar em sala de aula, o recurso que a gente pode estar utilizando com eles é um riquíssimo recurso, né? A gente vai explorar desenhos, locais, lugares que eles mais gostaram, que mais chamou a atenção deles. Isso é muito importante para as crianças, né? Agora, de volta à escola, os estudantes têm a tarefa de transformar toda essa experiência no bairro em textos e desenhos. O material vai virar cartões postais e até um livro. O projeto foi um dos selecionados pelo Ministério da Cultura para receber recursos pelo programa Mais Cultura nas Escolas. A diretora que coordena o projeto mostra com orgulho um pouco do que já foi produzido. Eles estão começando a perceber a cidade que eles moram. E a gente não vê só o estudante, os pais também, tem muitos pais que vêm aqui, poxa, olha, eu faço parte dessa história. Então a gente está sentindo assim muito gratificado de estar colocando em evidência o que nossa cidade tem de bom. Com os recursos de 22 mil reais, a escola pretende ampliar o projeto e adquirir até uma filmadora. Uma das aquisições vai ser isso, a gente vai comprar uma filmadora com essa parte. E o restante da verba vai ser mais para produção, pagamento da gráfica, para produzir os cartões postais, o livrinho, né? Que os textos produzidos pelas crianças vai se transformar em um livro. Então vai ser mais para esse tipo de pagamento. O Mais Cultura nas Escolas selecionou 5 mil projetos em todo o país. Ao todo foram investidos 100 milhões de reais. A primeira parcela já foi liberada para as escolas. A iniciativa quer colocar a cultura local no dia a dia do aluno. Nós queremos proporcionar uma formação de público, né? Público para ir a um museu, a ver artes visuais, a galerias, a cinema, né? E as práticas. Então os artistas locais, nós temos diversos perfis. Nós temos pessoas, artesãos, mestres de capoeira, professores de música, também há comunidades indígenas que estão participando desse processo. E esse contato com os artistas locais é muito importante, porque às vezes não existe essa ligação ou essa preocupação das escolas em envolver essa produção cultural local. E ainda este ano serão selecionados projetos para incentivar a arte e a cultura dentro das universidades. O repasse inicial vai ser de 20 milhões de reais. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e continue aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal. E aí E daí E aí E aí E aí E ou E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma